Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação oficial de junho é a menor dos últimos três anos. Vamos saber os detalhes ao vivo agora com o repórter Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O último ano em que o IPCA 15 para o mês de junho foi mais baixo do que neste mês foi em 2013, quando registrou uma variação de preços de 0,38%. Neste mês, a inflação pelo IPCA 15 foi de 0,4%, também bem menor do que em maio, quando o registro foi de 0,86%. Segundo o IBGE, o motivo da inflação menor neste mês de junho, medida pelo IPCA 15, foi por conta da redução do preço de alimentos, remédios, combustíveis e passagens aéreas. Mas o mercado trabalha com vários indicadores para a inflação. Por exemplo, ontem, o Banco Central divulgou que o boletim Focus, que houve semanalmente as 100 maiores instituições financeiras do país, traz uma projeção para a inflação neste ano de 7,25%. Já o índice oficial do IBGE, medido nos últimos 12 meses, encerrados em maio, traz a projeção de 9,32%, lembrando que a inflação é medida sempre em 12 meses, num ano cheio. Ambos esses indicadores, essas projeções, são maiores do que o teto da meta definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é para este ano de 6,5%. É por isso que na semana passada, o economista Ilan Goldfan, ao assumir a presidência do Banco Central, afirmou que um dos seus principais desafios à frente da instituição é manter o poder de compra da moeda brasileira, do real, ou seja, combater a inflação. E que o principal objetivo à frente do BC é justamente atingir o centro da meta da inflação, que é de 4,5%. Porque para a Goldfan, o controle da inflação é necessário para a retomada da confiança dos empresários, para investimentos, o consumo da população, a geração de empregos e o crescimento econômico. Agora passando da área econômica para a área política, ontem o governo federal fechou um acordo com os governadores para a renegociação da dívida dos estados. Vamos acompanhar agora na reportagem da TVNBR. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã, o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. As etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação. Mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos, a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês, até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do Pacto Federativo e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. Os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018 por conta dessa renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, não se trata de perdão da dívida, já que os estados terão que fazer o pagamento mais adiante. O governo também estuda medidas adicionais para o estado do Rio de Janeiro para não prejudicar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O estado decretou situação de calamidade pública e declarou não ter condições de arcar com todos os compromissos. E as medidas econômicas adotadas pelo governo de Michel Temer foram destaque no jornal britânico Financial Times. Segundo a publicação, a proposta que congela o aumento dos gastos públicos é positiva. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ao jornal britânico que com essa medida será possível acabar com as incertezas na economia. Meirelles tem pregado o realismo nas políticas públicas e nas estatísticas do Brasil como forma de dar mais previsibilidade e permitir uma melhor organização da economia brasileira. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações criou uma ferramenta para repatriar dados sobre a biodiversidade brasileira. Mais de 850 mil novos registros foram resgatados em um único dia com a nova tecnologia. A iniciativa deve reunir 9 milhões de dados até o fim do ano. Desde 2014, mais de 1 milhão e 600 mil registros de dados sobre a biodiversidade brasileira foram recuperados pelo CIB-BR. Até o final deste ano, a ferramenta deve reunir mais de 9 milhões de dados. A maior parte das informações estava publicada em outros países, como Museus de História Natural dos Estados Unidos e Europa. Essas informações podem ser usadas em políticas públicas de recuperação e preservação de plantas e animais ameaçados de extinção. A ferramenta pode ser acessada no endereço cibbr.gov.br. De Brasília, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho